O governador Eduardo Leite e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Júlio César Rocha Lopes, receberam no Palácio Piratini doações de itens essenciais para o combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Para o nosso estado é um privilégio contar com o setor privado, com a dinâmica que nós temos na nossa economia gaúcha, e além da capacidade que tem, com esta percepção de responsabilidade social, corporativa, ou seja, a percepção de que tem uma responsabilidade para com o coletivo, com a sociedade. Uma parceria formada pela Braskem e o Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul doou ao estado cinco toneladas de produtos de limpeza e higiene. A Fiteza de Gravataí, que adaptou a produção para a fabricação de EPIs, entregou 218 mil máscaras N95 ao governo gaúcho. A Fiteza, desde o começo, identificou a sua importância nesse momento, na pandemia, como sendo um dos principais fornecedores de matéria-prima para a indústria de proteção médica, proteção para a health care. Então, a gente entende como importante e fundamental a nossa participação é ajudar as cidades onde a gente tem operações e participar nesse momento que está todo mundo precisando de ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto